Whatever you in trouble, won't you stand by me, uh, stand by me, oh, stand, stand by me, stand by me. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 91. Hoje vamos falar de música, vamos falar de indie. Tenho aqui uma pessoa muito especial e tenho aqui do meu lado esquerdo, ele que é da produção, ele que sempre está do outro lado e hoje está aqui comigo, Vitor Hugo. E aí, Maff, salve, mano. Salve, galera, tudo bem com vocês? Muito prazer estar aqui sentado nessa mesa maravilhosa, por onde já passaram diversos nomes aí grandes do entretenimento, da música e hoje a gente está recebendo aqui mais uma pessoa incrível da música. Conta para a galera o que você faz, filmmaker, editor, o que mais? Editor, fotógrafo, produtor e... Assiste tudo. Tudo e mais um pouco. Prazer ter você aqui hoje, do lado. Sempre estar aqui, mas agora na cadeira, né? Agora do seu ladinho, da hora. É isso aí, obrigado. E eu tenho aqui do meu lado direito ela, Lou Garcia. Eu. Salve, salve. Salve, salve, muito prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite. Prazer é todo meu, ela que é a cantora baiana de 22 anos, indie pop nacional. Como que é esse negócio de indie pop? Então, indie, porque vem do termo independente, são bandas que eu escuto muito, que nem The Neighborhood e tals. Aí eu sempre pensei, pô, eu ouço tanta banda assim, por que eu não me considero uma pessoa indie também? Eu adoro esse nome. É chique, né? Nossa, é muito chique. Não, qual o estilo que você canta? Indie pop. A pessoa já fica, o que é isso? Aí você tem que falar, né? É um pop alternativo. Demais. Pô, acabou de lançar seu álbum. Grande satisfação. O primeiro podcast que você vem, depois do álbum lançado? Sim, o primeiro podcast. Pô, satisfação. Exclusividade. Exclusividade. Sim. Conta pra mim, como que começou, lá na sua infância, essa vertente musical? Quais eram as suas influências? O que seu pai colocava pra você ouvir? Então, meu pai não botava muita coisa pra eu ouvir, não. Eu sempre cresci, na verdade, eu cresci com a Disney, assim. Eu ouvia, eu cresci assistindo musical, High School Musical, Sunny Entre Estrelas, Hannah Montana. Eu cresci assistindo essas coisas. Então, eu meio que sempre tive essa vibe, assim, de, sei lá, tô no chuveiro, aí eu começo a cantar, imaginando que tá acontecendo alguma coisa. Aí, sei lá, tô comprando um lanche na cantina, já imagino, nossa, imagina se isso aqui fosse em High School Musical, todo mundo cantando, subindo na cadeira. Mas sempre um pezinho na música internacional, então? Sempre, é, eu sempre tive, eu gostava, é porque, assim, na época que tinha a Disney, tinha a Taylor Swift, eu sempre fui muito fã da Taylor. Então, eu sempre pensava, inclusive, eu comecei a escrever, eu antes escrevia mais em inglês, assim, mas voltando, eu meio que comecei na música, na verdade, por instrumentos, assim, eu nunca, nunca foquei na minha voz. Eu aprendi piano primeiro, meu pai me colocou no piano, depois eu aprendi violão, aí depois do violão, me colocaram pra cantar, assim, meu professor falou meio assim, ah, você vai tocar essa música aqui, aí você canta. Aí eu ficava, tipo, mas eu só sei tocar, não sei cantar, não. Não, ele falava assim, ó, você vai tocar tal música, aí você canta. Eu falava, mas eu não sei cantar, você vai cantar. Eu falava, tá bom. Aí eu ia pro, aí teve um dia em específico aqui que eu cantei no palco, era uma música do Carlinhos Brown, inclusive. E aí, depois disso, algumas pessoas falavam da minha voz, falavam que eu cantava muito bem, só que eu nunca reconheci isso em mim. E aí... E aí... Os oito, nove anos? Não, eu tinha uns... Isso de dar aula era uns 10, 11, assim, 10, 11, 12. E aí, esse meu professor, ele fazia vários... Na verdade, não, o meu colégio, ele investia muito nisso, ele sempre montava um palquinho toda sexta-feira, e aí esse meu professor, ele, já que ele me forçou, me forçou não, né, me obrigou, falou assim, ó, tu vai tocar violão e tu vai cantar também. Aí eu falava, tá bom, aí agora toda sexta-feira que montavam o palquinho lá no meu colégio, tu vai cantar também. Eu falava, tá bom. Eu não falava não, eu só falava, eu só falava, tá bom, tá bom, eu vou. E aí... Enfim, toda sexta-feira comecei a cantar lá no colégio, as pessoas, elas começaram a... Eu comecei a virar a menina que canta lá no colégio, todo mundo que olhava pra mim, ah, você é a menina que canta. Aí eu falava, ah, eu sou a menina que canta. E aí, nisso, uma das pessoas que me assistia toda sexta-feira, ela me mandou a inscrição do The Voice Kids, e pelo Facebook ainda, na época, assim, que as pessoas usavam. É. Me mandou a inscrição. Ela viu lá, ó, inscrições abertas, faz aí. Se não tivesse sido ela, assim, eu nem teria visto a inscrição do The Voice, porque realmente a minha voz não era um foco, assim, eu tocava e cantava. Cantava. Na época, eu não sabia que eu sabia cantar. Só as pessoas que falavam, né? E aí eu fui, enfim, me inscrevi. E é até engraçado, porque quando eu cheguei lá no programa, eu... O Thiago Leifert, na época que tava entrevistando, ele perguntou assim, ah, você canta? E eu vi aqui que você já escreveu mais de 50 músicas. E eu sempre fui muito reservada em relação a cantar. Eu sempre, tipo assim, eu cantava, pegava o meu violão, me prendia dentro do quarto, assim, cantava, porque realmente não era algo que eu, tipo assim, era público, que todo mundo sabia. Eu cantava, às vezes, no colégio, era algo mais hobby, assim. Mas uma certa timidez também, né? Não, muito. Eu sempre fui muito tímida. E aí, quando o Thiago, ele falou, eu vi aqui que você tem mais de 50 músicas. E meu pai tava do lado, e meu pai não sabia. Ele, você tem mais de 50 músicas. E era real isso? Não, ele falou, você tem mais de 50 músicas. Aí eu falei, eu tenho. Não, ele duvidou, e aí até eu pensei, será que eu tenho 50 músicas? E aí, enfim, eu sempre tive essa veia artística de, como eu falei, né, dos musicais. Depois as pessoas começaram a notar, eu comecei a notar isso em mim. Depois do The Voice, assim, eu considero que o The Voice foi meio que algo que fez eu realmente notar, sabe, que eu cantava, assim. E ser notada, né? Hã? E ser notada, né? E ser notada também. Depois do The Voice eu nunca desisti. Sempre continuei, continuei escrevendo, continuei... Eu... Enfim, sempre fiquei assim na música, nunca saí depois. Quem foi o seu técnico lá no The Voice? Foi o Carlinhos Brown? Ele? Aham. E aí, como que é o relacionamento com ele? Como foi, né, o relacionamento? Então, a gente não tem muito contato, assim, com os técnicos. Mas pelo que eu conheci, assim, ele parece ser uma pessoa bem da hora. Eu lembro que depois do The Voice eu fui num trio elétrico dele também, ele me viu lá e ele me notou, assim. Mas a gente não teve... a gente não tem muito contato, não. É. Então, seu talento, assim, começou naturalmente, assim, né? As pessoas foram pra você cantando e tal. Sim. E até então, no The Voice, você não tinha feito nenhuma aula de canto? Não, eu comecei a aula de canto depois do The Voice. Depois do The Voice. Sim. Eu lembro que eu comecei a aula de canto, eu comecei a fazer aula de teoria musical também, na época. Eu fiz várias aulinhas, assim, específicas, mas foi depois do The Voice. Porque, como eu falei, né, antes eu não notava isso em mim. Antes eu só cantava, tipo, eu era a menina que canta, mas era a menina que cantava, tipo assim, mais pro hobbyzinho. Aí, depois do The Voice, se tornou algo mais profissional pra mim. Eu comecei a evoluir em composição, comecei a evoluir na minha voz, comecei a... Enfim, em várias coisas. E se você ainda morava na Bahia? Ainda morava, sim, em Salvador. Em que momento que você veio pra São Paulo? Em que momento que eu vim pra São Paulo? Na verdade, eu nunca vim, assim, eu não moro aqui. Você tá sempre de passagem por aqui? É, eu sempre venho quando tem alguma coisa, mas agora eu tô morando em Curitiba. Ah, que legal. É, eu saí... Por que Curitiba? Porque meu QG é lá. Meu QG, meu empresário de lá, o Gustavo Chime, que é meu produtor, é de lá. E eu sinto que eu sou muito mais regrada lá também. Aqui em São Paulo eu fico mais doida. Ah, que é o lugar da loucura, né? Não, lá eu acordo cedo, vou pra academia. Agora eu não consigo mais ir pra academia, porque eu tô com um problema no pé. Não sei se você viu. Eu vi. Tá de... Tô de... Problema, o que que é? Eu pulei no muro. Como assim você falou do muro? Não, toda vez que eu falo disso... Não, putz, não. Sabe o que aconteceu? Foi engraçado até que quando eu cheguei no hospital pra fazer o exame, a mãe do Nico, ela é muito engraçada, a Rosana. E aí ela é, tipo assim, ela é muito engraçada, sabe? No sentido de, tipo assim, muito engraçada. E aí quando eu cheguei pra fazer o exame, ela chegou pras enfermeiras e falou assim, ó, foi pro lado do muro porque tava traindo o namorado, e aí quebrou o pé. Aí eu falei, como assim você tá falando isso? Pelo amor de Deus, vai todo mundo acreditar. Mas não, foi assim, ó. Olha o que aconteceu. Chega a dar uma raiva quando eu lembro disso. Putz. Ó. Então, eu tava ficando no Airbnb, que era amigo do Nico, o Léo. Inclusive, eu acho que ele nem sabe disso. Eu acho que ele real não sabe disso que aconteceu. Dá um oizinho pro Léo aqui. Oi, Léo. Putz, sério. Que raiva. E aí eu tava ficando nesse Airbnb, e aí um dia depois, na verdade não, um dia antes de eu sair de lá, o dono do Airbnb, ele falou assim, ó, vou trocar a senha. Aí eu falei, pô, não vou falar pro dono do Airbnb pra ele não trocar a senha, que é o dono de onde eu tô. Aí... E aí eu falei, tá, beleza, continuei a fazer as coisas que eu tava mexendo no celular, e aí ele chegou e falou, ó, senha tal tal, mandei no WhatsApp. Aí eu, como era algo de rotina pra mim, eu falei, tá, beleza, só que aí cinco minutos depois chegou meu iFood. Aí eu deixei o celular na cama, porque era algo de rotina pra mim, deixei meu celular na cama, e saí correndo, acabou fechando a porta, peguei o iFood, subi, a porta fechada. E o meu celular lá dentro. Aí, e assim, o dono, esse dono, o Léo, ele nunca volta pro Airbnb. Então eu pensei logo, tem duas opções, eu fiquei, entrei desespero, né, tem duas opções. Ou eu espero um milagre de alguém vir me salvar, o príncipe, sei lá, ou eu pulo do muro. Porque era meio que assim, ó, era a casa, e aí tinha a janela, tipo assim, era, tinha três andares, tem três andares a casa. E aí o primeiro andar era o andar onde tinha, onde eu tava ficando, o quarto, e nesse primeiro andar tinha o teto da garagem. E aí eu pensei o quê? Vou subir no segundo andar, vou pular no teto da garagem, e aí dá na janela do meu quarto. Aí eu entro e tá de boa. E aí é o que eu pensei, tinha malhado no dia, tinha feito, tinha malhado o braço, pô, falei, vou aguentar. Ah, pego cem quilos no leg press, vou pular já fazendo agachamento, fazendo agachamento. E aí, putz, nossa, sério. E aí eu pensei, vou pegar, eu tava com um casaco que era de pelinho, vou colocar o casaco na janela, porque aí eu consigo pelo menos ter algo fofo pra apoiar. Pra que que eu fiz isso? Escorregou? Escorreguei. E foi assim, foi muito leve, tipo, eu não senti realmente muito impacto. Foi algo que meio que estralou um pouquinho, aí começou a doer, sair mancando que nem cenas de filme de terror, quando tá fugindo do serial killer. Aí eu entrei, liguei pro Nico, não me atendeu, não me atendeu. Liguei pro Gustavo, que é o meu produtor. Falei, Gustavo, quebrei o pé, quebrei o pé. E ele, Lô, o que que aconteceu? Eu pulei do muro. E toda vez que eu falava, pulei do muro, eu dava risada. Tipo, pulei, eu pulei do muro. Aí fui pro médico, me levaram pro médico correndo, e aí eu fiz raio-x, não deu nada no raio-x, meu pé tava normal, só que agora eu fiz ressonância e apareceu uma mini fratura. Então, tô com o pé fraturado, assim. Mas, ó, fiz o show. É isso que eu ia falar. Fiz o show sábado, ignorando tudo. Inclusive, nem senti dor, assim, na hora. Assim, meu pé, o problema dele é que eu consigo pisar, mas foi meio que uma mini fratura no calcanho. Então, meu pé, esse movimento dele aqui tá difícil de fazer. Mas no show tava com um sapato bem confortável, assim. Pode colocar uns dois meses aí de recuperação, né? Nossa, já tem, já vai fazer, já tem um mês, já tem, quase vai fazer dois meses já. É. E meu pé ainda tá assim. Tá te incomodando ainda? Puts, muito. Pra subir escada. Na verdade, o problema é... E aqui já subiu um monte pra chegar aqui. É, não, o problema é ladeira, o problema é paralelopípedo, essas ruas que são mais assim, quando vira o pé dói. Pode querer. Mas no show eu não senti nada, derrubei água no palco, nem lembro como é que eu fiz isso. Dançou, correu de um lado pro outro. Não, dancei, é. A gente vai chegar no show, mas eu quero voltar um pouco mais na sua formação ali de estilo, né? Até chegar no indie e você definir como que foi isso. Beleza, passou The Voice. Você cantou o que lá? O que que ficou... O que que foi mais marcante pra você e pra você começar aí nesse trilho do estilo? Então, na época do The Voice eu escutava muita música antiga, assim, eu escutava muito Elvis Presley. A música que eu cantei foi aquela Stand By Me. Sim. Do Benny King. Inclusive foi... É isso. Inclusive foi minha avó que escolheu. Eu tinha feito uma lista e aí era uma das músicas. Minha avó foi comigo no dia e aí ela falou, ah, por que você não canta essa? Eu amo essa música na sua voz. E aí eu cantei, mas real, real, eu fui pro indie depois do Lollapalooza em 2018, que eu assisti ao vivo o The Neighborhood, que aí se tornou minha banda favorita e depois disso eu mudei totalmente minha estética. Essa coisa de não olhar a música só como letra e como melodia e sim a música como uma vibe, assim, sabe? Uma música que você escuta e é teletransportada pra algum lugar. Eu mudei muito meu estilo, assim, nesse sentido. Assisti o show da Lana Del Rey também e aí virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero cantar músicas que têm vibe de pôr do sol, quero cantar músicas que têm vibe de você pegar o carro de noite e sair dirigindo. Eu tava ouvindo o Lana Del Rey esses dias e é meio deprê, né? Você parou. É bem deprê. É uma tristeza. É porque a Lana, ela tem um canto bem lírico, assim, é algo que até eu tenho bastante, assim, é um canto mais vintage. Se eu escutar no pôr do sol, eu choro, sei lá. Não, mas assim, não, ela tem músicas felizes. Eu considero a Lana uma cantora que não acho ela tão triste, assim, eu acho ela uma vibe meio sexy. Uma vibe de músicas que, quando eu ouço, assim, me dá uma vibe de querer me apaixonar, de querer, sabe, ser empoderada. Mas ela tem umas letras bem tristes também. Tem uma que eu acho muito triste, que é Looking for America dela. É uma música que eu acho bem triste. Toda vez que eu ouço, assim, eu dou um negocinho. Mas eu acho que nem pela letra, assim, é mais pela melodia. É uma música muito melódica. Sim. E ela tem muito isso, ela é muito melódica. Eu acho isso muito foda. Quais outras referências? Tem a Pitty também, né? Que você curte? A Pitty? Não, então, eu não escuto tanto a Pitty, mas eu conheço bastante música dela. Sim. E ela é de Salvador também. Ela é só Terapolitana. Na verdade, eu não tenho certeza se ela é de Salvador. É, você quer dizer que ela é da Bahia, né? Ela é da Bahia, mas eu não tenho certeza se ela é de Salvador. E eu assisti o show dela no Lola desse ano também. E é muito foda. A banda é foda, né? A banda é da Pitty. Muito, não. Ela é foda. Muita gente fala também sobre o meu estilo ser semelhante dela, mas... Ela não é uma referência pra mim, mas eu sei que ela é uma referência foda pro Brasil, assim. E ela é... Eu sei que as músicas que eu conheço dela são músicas muito fodas, assim. Aquela na sua estante. Nossa. Ela paga muito pau pra bater a dela, a pegada das guitarras. Putz, é. Ela é foda. Ela é foda. Muito legal. E juntando todo esse estilo pra formar o seu álbum agora, né? Seu primeiro álbum. Como que foi? Como que o produtor falou, beleza, vamos pegar essas suas referências aí, vamos colocar tudo no liquidificador aqui. Então, o Shimmer, ele tem muita referência dos anos 80, que é algo que eu amo, assim, os anos 80. Essa pegada do... Que é, tipo, algo meio The Strokes, de... Agora, um atual que lembra muito é The 975. E aí, a gente sempre teve essa vibe de ir pra coisa do vintage, assim, de usar muito sintetizador. O Shimmer é uma pessoa que ama usar sintetizador. Inclusive, todas as coisas do álbum, assim, as músicas, ele fez meio que manual. Tipo, assim, ele meio que construiu realmente do zero. É um álbum analógico, assim. Por isso que é meio que quando você ouve, assim, algo meio Viagem no Tempo, porque é bem feita. Eu vi um short, um story de você gravando com fitas. Sim! Essa pegada que vocês ficaram adaptando coisas, fazendo experimentações. Assim, a gente não gravou na fita o álbum, mas a gente tem... Ele tem muito essa pegada do vintage, então não tinha como fugir, assim, eu amo. E o processo meio que foi a gente nos trancar, nos trancaram no estúdio. Não deixava a gente ver a luz do dia. Brincadeira. Não deixava... Assim, a gente entrava no estúdio 10 horas, a gente saía só de noite. E isso o dia todo, a gente nem viu o dia passar, assim. E só dando ideia de música, ideia de vibe, ideia de letras. Às vezes eu chegava pro time, assim, e falava, ah, eu queria fazer uma música com a vibe noite. Uma vibe noite, assim. Aí ele ia, pegava uns acordes mais escuros, alguns acordes mais darks, assim. Aí a gente começava a fazer. Então foi algo muito da vibe, assim. A gente não tinha, tipo assim, a gente não pegava, ah, essa banda aqui, vamos fazer alguma coisa nessa pegada. Sim. A gente começava sempre algo do zero. Trazendo o sentimento, né? A gente pegava algo do zero, assim. Começava com, sei lá... A gente sempre teve muito isso, de ele tá com a guitarra na mão, e aí ele começa alguns acordes, aí eu começo a melodia por cima. A gente já vai gravando, já vai pensando em como botar isso numa música. Então foi algo muito de vibe, assim. Da vibe que a gente tava sentindo no dia. E a escolha das letras? Você já tinha mais de 50, foi de boa? Não, não. Então, nenhuma letra antiga dessa época. Inclusive, todas essas letras antigas que eu tava falando, eu perdi tudo. Porque tava num celular antigo meu, eu nem lembro como que eram essas músicas. Mas era meio que... Eu e o time, a gente tem um negócio. A gente começa a base da música, aí eu vou montando melodia por cima, e depois vou fazendo as letras. É sempre assim, melodia, 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 ideia de refrão. E é sempre assim, ó. Ele vai e fala, pronto, temos a intro, o verso. Faz um refrão foda. Aí eu ia e tipo assim, me concentrava assim, e tentava fazer o refrão mais foda possível pra música, assim. Sempre foi algo muito natural. A gente é muito... Inclusive, o Shimmer, ele não consegue algo que não seja natural. Se você falar pro Shimmer assim, Shimmer, faz uma música assim. Ele odeia. Ele me expulsa. Ele fala, não. Não, assim, sabe o que é engraçado? Assim como? Mostrando uma referência? Você diz? Tipo, sei lá, eu falo, pô, Shimmer, eu queria fazer uma música nessa vibe, assim. Por exemplo, teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, eu queria fazer uma vibe meio surf. Uma coisa meio praia, assim. Sim. E aí mostrei uma referência pra ele de uma banda. Não lembro. Não lembro o nome. Anos 60, anos 70, uma coisa mais antiga? Não, era até atual, assim. Era uma... Era surf case? Acho que era o nome. Surface? Não lembro. Mas enfim, mostrei pra ele, pô, assim, nessa batida que é aquela... É, isso. Aí ele começou, você olhava pra cara dele, ele não queria fazer aquilo. É tipo assim, ele tava emburrado e o Shimmer tem cara de bravo. Ele tem cara de pessoa que tá puta toda hora. Então ele ficava assim, ó, fazendo a guitarra. Com essa cara, assim. E aí eu já ficava meio que a vibe já mudava, já ficava naquela coisa. Eu não quero mais. É, tá forçado. Sabe a coisa forçada, assim? Então a gente nunca conseguiu meio que, tipo assim, pegar uma referência e falar, ó, vamos fazer isso. A gente sempre foi muito da vibe que tava rolando, assim. E é assim que surgiram as maiores músicas do álbum pra mim. Sempre foi algo que a gente começava do nada e ia só fluindo, 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 fluindo. E do nada, um dia, a gente já tava com a música pronta. Tiveram várias músicas que foram descartadas, assim. Mesmo sendo músicas muito boas, não era meio que a vibe do Caruma, do álbum Caruma. Mas a gente fez várias ideias loucas. Inclusive, uma das músicas do álbum, Incendiou, a gente fez... Era um reggae. Porque eu tenho esse negócio. Eu tenho um negócio meio trap, assim. Eu peço pro Shimmer botar autotune na minha voz. E aí eu fico cantando assim. Então tava... Pra que lutar contra aí? Tata não vive só minha voz. Esquantou o tune forte. E aí o... E aí depois a gente falou, nossa, a gente não tem como... Isso aqui não tem vibe de Lou Garcia. Aí ele foi, pegou a música, pegou a música, transformou numa música diferente. E aí virou como é Incendi hoje. Mas a gente começa umas coisas muito aleatórias, assim. Sempre. Sempre são coisas, literalmente, muito aleatórias. Que a gente pega um detalhe e aí transforma em alguma coisa que faz sentido. Sensacional. É muito legal. Antes desse álbum, você já tinha quantos singles? Nossa, assim, eu sempre tive muito feat. Eu tenho feat... Eu tinha feat antes com Coela, que é meu amigo também, inclusive. Aquele que canta... Não sei se você já chegou a ouvir essa música. Não, acho que eu não conheço. Conhece? Não conheço também. Então, é uma música que irritou no TikTok também. E aí eu tinha música com ele, tinha música com Ecola, acho que tinha música com o Konay, Nanazai. Música com vários outros artistas, assim. Mas eu nunca tinha muito... Eu não tinha muita música minha. Assim, minha, minha, minha. Eu tinha mais feat. Sim. E aí o álbum, assim... Por isso que, inclusive, o álbum, ele não tem feat. Não porque eu não gosto de ninguém. Mas é porque eu queria realmente ter músicas que fossem minha. Porque eu sempre tive muito feat. Eu nunca tive muitas músicas minhas. Os holofotes são meus. É, não. Eu pensei, é, vou fazer um negócio só meu. E aí surgiu o Karuma. Que fala desse Karuma. Tem uma história bonita, né? Essa explicação desse nome aí, né? Karuma vem de Karma. E é, basicamente, veio de uma história... Eu vou contar a história. Eu já contei a história tantas vezes, juro. Mas é bonita. Ó. Tinha... Eu ganhei uma presilha de coelho da minha primeira stylist, a Carlinha. E era uma presilha de coelho inspirada em Donnie Darko. Era uma presilha que era... Ela meio que prendia meus cintos. E tinha vários estraisinhos nela, vários brilhinhos, assim. Era um coelhinho com um conceito. Era um coelhinho indie. E aí, esse coelhinho, ele tinha um negócio que... Ele meio que começou a ser um amuleto pra mim. Porque eu levava ele pra tudo. Levava ele na minha bolsa. Levava ele realmente pra tudo, assim. E esse coelhinho, meio que... Às vezes eu acabava perdendo ele. Do nada. Ele caía no chão. E eu, sei lá, ia pra algum lugar. Quando voltava, tava no chão. Mas teve um dia em específico que eu fiquei assustada. Porque... Eu... Tipo assim, tinha um bastante tempo que eu não via esse coelho. Que eu nem lembrava dele, inclusive. E aí, eu cheguei na casa do meu pai, depois de uma viagem. E o coelho tava pendurado na frente do elevador. Tipo, alguém viu que ele que tinha caído no chão. E penduraram ele numa corrente. Aquele negócio de incêndio. Na frente do elevador. Aí eu fiquei... Eu olhei pra ele assim e falei... Caralho, mano. Realmente, ele sempre volta. Porque assim, eu real perdia ele. Caía no chão. E eu... Depois eu ia, fazia o que eu tinha que fazer. Voltava com o que ele tava no chão. Aí eu pegava. Aí acontecia. Porque eu sou meio lerda, né? Às vezes eu deixo o negócio cair, eu não percebo. Mas ele sempre voltava pra mim. E aí, numa semana que eu tava com uma pessoa. Eu entreguei essa amuleta pra pessoa. No último dia da pessoa lá na minha cidade, em Salvador. Entreguei pra pessoa e falei... Porque é um... É porque é meio que com esse significado de sempre volta. Tipo assim, porque o coelho sempre volta. Então, eu sempre volto também. Nesse sentido. Bem, muito romântica. Tipo... Quero que você volte com ele. Não, nossa. Não. E aí, entreguei esse amuleto pra pessoa. Falei do significado. E acabou que essa pessoa foi uma pessoa horrível comigo. Foi uma pessoa... Não queria falar essa palavra, né? Foi uma pessoa escrota. P.S. Acabei descobrindo que a pessoa tinha voltado com esse pelo TikTok. Mas enfim, isso é outra coisa, né? E aí, deixei... Meio que quando eu tava criando os clipes, eu sempre quis fazer clipes que tinham a ver com a minha vida, assim. Eu não queria fazer clipes que não tivessem sentido com as minhas músicas. Porque eu sempre pensei... Pô, eu escrevo só sobre minha vida. Os clipes também tem que ter essa coisa da minha vida. Então, eu meio que peguei essa coisa do coelho que eu tinha entregado pra pessoa. E meio que ressignifiquei essa história do sempre volta pro karma. Porque o karma sempre volta também. E karuma é karma em japonês. Então, foi meio que uma ressignificação. Peguei a presilha do coelho, que virou a karuma. Que é o coelho gigante com máscara dos clipes. E tudo foi meio que uma ressignificação de tudo, assim. Pra mim. E é por isso que é karma. Karuma. Falando em clipes. Eu tava assistindo os seus clipes. Esses novos. Incrível. Adorei a estética. Achei maravilhoso. Eu queria te perguntar das suas referências visuais. O que você pega de filmes, de outros videoclipes. Então, o karuma... Quem que é o diretor de arte, né? É, tá aqui, ó. Ah, puta, bem massa. O diretor aqui, ó. Bem massa. Parabéns. A gente... Meio que a karuma, ela foi vindo de uma história. Foi se construindo uma história a partir dos clipes. E cada clipe, ela ia... A história ia se desenvolvendo. E nesse último clipe, a gente meio que queria fazer realmente o significado do karma, assim. É um clipe... Não sei se vocês já chegaram a assistir. É um clipe que eu tô segurando uma corrente que é presa num anjo. E aí, quando o anjo cai no chão, ele vira um demônio. E é meio que essa coisa de, tipo assim, às vezes você vangloria muito uma pessoa quando você vê... Tem vários significados, né? Mas às vezes você vangloria muito uma pessoa quando você vê, na realidade, a pessoa não é aquilo que você imaginava. E sobre essa coisa de também eu tá segurando uma pessoa, tipo assim, querendo prender, querendo muito aquela pessoa. E quando eu consigo aquela pessoa, é meio que ela não é aquilo que eu esperava, assim. Ou essa coisa da corrente, né? Essa coisa do karma, realmente. A pessoa virou um demônio do tanto que eu prendi ela. Sabe? É meio que isso. E o karma tem muito nas minhas músicas, assim. Eu tenho músicas que eu falo, se não me engana. Eu tenho outras que eu falo, me enganou. E é essa coisa, às vezes, também de você gostar de alguém que não gosta de você. Ou a pessoa gosta de você e você não consegue retribuir esse sentimento. Tem muitas essas coisas, assim. Porque, às vezes, você faz alguém sofrer e isso volta pra você. Você acaba sofrendo. Ou então você sofre e a pessoa tá nem aí. Aí esse karma volta de algum jeito. É ver com ciclos, né? É, essa coisa totalmente cíclica. E, enfim, a Karuma, desde quem me dera, que foi o clipe que ela apareceu, ela vem se construindo em uma história, assim, em um universo. Eu sempre quis criar isso. Eu achava muito massa artistas que criavam essa coisa do universo, tipo The Weeknd. Eles tinham essa coisa de não ser só sobre as músicas. Eles realmente querem passar uma mensagem nos clipes. E eu pensei, pô, eu quero ser esse tipo de artista. Eu quero que as pessoas, além de gostarem da minha música, das minhas letras, elas vejam os clipes e elas realmente entrem no meu mundo, assim. Tem um apelo muito visual, né? Rola uma dúvida. Você tem uma pegada visual muito forte, muito marcante, né? Tem um som muito marcante. Agora, qual que foi a soma dos fatores pra você atrair a atenção da Universal? Pra você conseguir ter ali uma parceria tão forte, assim? Como eles olharam pra você? Por que eles olharam pra você? Então, eu acredito que por eu ser um artista muito da geração Z, assim. Não Fosse Tão Tarde foi uma música que hitou no TikTok. Foi uma música que foi de 10 anos de idade até 50 anos. É uma música que, além de ter hitado na versão Speed, que é algo muito geração Z, assim, é uma música que hitou em versões como Piseiro, A Rocha. Então, acho que essa coisa brilha o olho da Universal. Fruto do TikTok. Fruto do TikTok. Que massa. Eu lembro que, além dessas coisas de ter sido lançado em horas iguais e tals, foi uma época que eu tava meditando muito. Uma época que eu sempre via horas iguais, assim. Eu tava escrevendo música com o meu computador na frente, eu via horas iguais. E nisso, por essa coisa de meditação, eu sempre fiz muitos vídeos e sempre ficava assim, ó, nossa, tomara que esses vídeos cheguem nas pessoas que... Na maior quantidade de pessoas. Ficava manifestando, manifestando, manifestando. E aí, acabou o que aconteceu. Mas era um vídeo muito mais amador, uma coisa muito mais intimista. Não, muito. Era um vídeo... Não, você fazia. Não, eram vídeos de 15 segundos, assim. Era meio que eu sempre fui... Eu sempre consumi muito TikTok. Então, eu sempre via muita música gringa com versão Speed. E eu não via BR. E aí, um dia, em específico, do nada veio na minha cabeça. Eu falei, por que eu não faço uma versão Speed na minha música que lançou agora? E aí, eu fui... Eu mesma peguei... Eu, na época, usava o FL Studio. E aí, eu peguei e botei... Aumentei o... Diminui, né? O tempo da música. O BPM... Não, aumentei, né? Aumentei o BPM. E aí, botei aquele reverb na música. Ficou mó baixa qualidade o áudio. E aí, eu fui, postei um trechinho no TikTok e comecei a só divulgar esse trecho. Esse trecho da versão Speed, que era... Não funcionou porque fui eu quem não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. E aí, nisso de eu sempre postar, acabou chegando nos influenciadores. Eu lembro que um em específico era a Mabie Horse. Não sei se vocês conhecem ela. E aí, ela postou e o vídeo dela viralizou, assim. E aí, outras pessoas começaram a postar, postar, postar. E a música foi só crescendo. Foi uma bola de neve, né? Não, foi uma super bola de neve. E aí, depois, do nada, chega pra mim... Então, fizeram a versão piseira da sua música e tá hitando. Aí, eu falei... Caralho. Caralho. Não, e hitou em versão reggae. Todas as versões possíveis da música, assim, no TikTok, hitaram. É uma música que, tipo assim, todo mundo abraçou muito. E o contato dos caras contigo? Pô, queremos trocar uma ideia. Como que foi isso? Então, o Lucas Aboiador, o empresário dele, ele entrou em contato comigo. Aham. Pelo YouTube. Pelo YouTube é ótimo. Pelo e-mail. Só que, assim, ele falou meio... Ó, vamos... Tamo lançando a música hitou. Tamo lançando agora. Vamos lançar já. Aí, eu falei... Como assim? Vocês nem me pediram autorização. E aí, eles falaram... Enfim, eles só mandaram isso e lançaram a música. Puta, desse jeito. Sim, lançaram a música. E aí, deu briga. Não, e aí, eu... Fiquei, tipo assim, eu meio que até respondi um e-mail, porque eu sei que o Lucas é nordestino, que nem eu, ainda respondi assim, falei assim... Eu autorizo que você lance no YouTube, inclusive, nem vou cobrar direito autoral. Agora, não autorizo que vocês lancem nas plataformas digitais. Eu não tinha editora na época, eu não tinha nada. Então, pra mim, era realmente um trabalho super independente, assim. E ninguém entrou em contato comigo, ninguém falou... Ó, a música hitou, tamo querendo lançar ela. Todo mundo só falou assim, ó... A música hitou, tamo lançando... Dois dias... Daqui a dois dias. Nossa. E aí, enfim, acabou que o Wesley Safadão soube, viu a música dele, entrou em contato comigo, aí a gente fez tudo certinho. Eu fiz o que realmente tinha que fazer. Mas eu lembro que foi a maior treta no TikTok isso também, do Lucas. Porque a música tava hitando muito. Eu adorei a versão, adorei muito a versão. Porque é até porque é uma música... Pô, o Piseira é uma das coisas que mais crescem, assim, no Nordeste. Então, era uma música, realmente, que eu tinha gostado. Só que o que eu não tinha gostado é que ele não tinha botado... Ele não botava crédito. Então, assim, era como se realmente as pessoas acreditassem que a música era dele. Sabe? E isso me deixou muito chateada. Porque, pra mim, acho que a maior dor de todo artista, assim, é quando você não tem o seu direito, assim, na música. Nos seus créditos. E aí, eu lembro que eu postei no TikTok, na época, um videozinho que eu tava falando. Tipo, adorei a versão, mas pô, cadê os créditos? E aí, deu mó... Nossa, deu mó briga, assim. Deu mó treta, o povo falando. Ah, ela tá reclamando porque a versão dele tá melhor. Ah, ela tá reclamando porque tá irritando mais que a dela. Sendo que não era isso. Nunca foi isso. Foi só porque, realmente, a música ele tava divulgando como se fosse dele, assim. E foi a única coisa que me chateou. Mas eu adorei a versão, adorei tudo. Mas depois ele voltou atrás e deu crédito? Não, depois ele me marcou, me marcou em tudo. Marcou em tudo. Porque, realmente, o video tava, na época, batendo mais de um milhão, assim. E só a discussão dos meus fãzinhos, dos fãs dele, sabe? Tipo, sempre alfinetando. Ah, ela tá reclamando por causa do direito autoral dela. E aí, ele postou também um video dizendo que... Ele nunca tinha feito isso. Ele nunca falou como se a música não fosse dele. Mas não é meio que, tipo assim, não é que ele não falava que a música era dele. Mas ele meio que omitia. E aí, as pessoas meio que, como não sabiam, não conheciam a música, meio que achavam que era dele. Mas foi bom pra você, no final das contas, ele ter gravado? Mesmo que tenha tido essa... Não, foi muito. Porque a música, assim, mesmo que muitas pessoas não sabem que a música é minha, a música chegou em vários públicos, assim. Eu recebo vários vídeos de várias pessoas, assim, que estão em alguma festa, algum rolê sertanejo, assim. E a música tá tocando. E uma multidão cantando. Então, a música chegou. É muito gratificante ver minha música chegando. Mesmo que muitas pessoas não saibam que a música é minha. Mas é muito bom ver as pessoas cantando. E saber que, tipo assim, sei lá, se eu for em algum lugar e alguém conhecer a versão, ela vai saber... Ela vai ouvir a música e vai saber que é uma música que conhece, sabe? Mas e esse divisor de águas agora? De você poder gravar esses baita clipes fora, né? Poder gravar com uma estrutura legal. Qual momento que foi essa virada de chave, assim? Pô, agora você tem a possibilidade de gravar com estrutura. Não entendi a pergunta, desculpa. É, você tem a possibilidade agora de gravar com muita estrutura. Clipes, gravar com um estúdio, gravar com os melhores produtores. Em que momento que se deu isso? Os caras chegaram pra você, agora temos aqui essa estrutura pra você. A Universal chegou em mim depois de Não Fosse Tão Tarde. E Não Fosse Tão Tarde, eu meio que já tinha... Como eu vim desse trabalho já independente, eu sempre gravei meus clipes de forma independente, assim, eu ia atrás de diretores, eu ia atrás de pessoas que pudessem gravar meus clipes. Não dependeu deles, então, pra fazer essa pegada? Não. Não? Não. Agora ele só tá... É meio que a gente tá andando junto, assim, mas era algo que eu já tenho uma bagagem, assim, eu já vim desse trabalho indie, então eu meio que sempre tive essa coisa de gravar clipes, de produzir música. Inclusive, o Shimmer, eu fui atrás dele. Porque, assim, eu escutava Terno Rei, eu aleatoriamente peguei... Eu tava ouvindo a Indie Brasil, aí eu cheguei na Terno Rei. E tinha uma música em específico que eu tinha gostado muito, que era Dia Lindo. E aí eu vi, eu tava na época, eu tava aprendendo a produzir música, assim, porque eu pensei, pô, ninguém tá fazendo uma música do jeito que eu quero. E aí eu comecei a aprender, só que eu tá aprendendo música, meio que tava fazendo eu esquecer de compor. Aí eu confundia muito, eu não conseguia focar em compor e produzir. Eu tava mais produzindo do que compondo. Aí eu fui e pensei, não, eu preciso... Eu preciso achar um produtor foda, assim. E aí eu fui até Terno Rei, que eu tinha gostado muito da produção, vi o Shimmer lá. Entrei em contato com o Shimmer, falei, pô, escrevo música e tal, pra gente fazer alguma coisa junto. E aí ele falou... E eu achei até engraçado, porque ele na hora perguntou assim, qual música você ouviu? Tipo assim... Ah, porque ele disse que tem várias pessoas que chegam nele falando... Ah, eu amo seu trabalho, não sei o quê. Mas aí quando ele pergunta da música, não sabe nem a música que ele fez. Sim, sim. Sabe? E aí eu falei, não, pô... Quero trabalhar na sua empresa, acho muito foda, tá? Mas quais os trabalhos? É, exatamente. Mais recentes que você tem acompanhado... É, é, é... Puta, já era. Já pegou... Não, eu entendi super, não. Eu falei, pô, conheci Dia Lindo e tal, adorei Dia Lindo. Pra mim, a Terno Rei é uma banda que é vibe, assim, é o que eu tava falando. Eu foco muito em não só ser uma música bonita de ouvir, assim. Eu foco muito em ser uma música imersiva, porque eu acho isso mais foda de música, assim. E aí eu fui e falei pro Chimer, ó, Chimer, eu faço música e tal. Aí ele passou o WhatsApp dele. Aí eu mandei várias músicas que eu tinha feito, umas músicas meio antigas, porque como eu tava aprendendo a produzir, eu não tinha tanta música, assim. E aí eu, pô, o Chimer demorava um ano pra responder. Hoje eu sei, porque o Chimer é meio velhinho. Assim, pra WhatsApp essas coisas. E ele não mexe direito, eu sei que ele não mexe direito. Apesar de que ele deixa o celular no modo de som, que nem velhinho mesmo. E aí fica tocando, assim, o celular. Mas enfim, aí eu fui e ele não respondia e só me deu mais fogo pra escrever. Então eu ficava escrevendo, tipo assim, várias ideias de música. Selecionava no final do dia e mandava pra ele. E aí nisso eu escrevi Bateria Social, escrevi Não Fosse Tão Tarde, Não Fosse Tão Tarde. Foi a primeira música que ele produziu minha, assim. Na verdade eu não lembro se foi Não Fosse Tão Tarde ou se foi Bateria Social. Mas foram as primeiras, assim. E depois disso a gente, como o estilo encaixou muito, a gente meio que só foi seguindo. Ah, vamos fazer um álbum juntos. A gente já tá nesse pique de produção. Legal. Vamos, vem pra cá pra Curitiba, vamos gravar voz. Aí eu conheci o Nico, que é meu empresário agora. Conheci o estúdio dele, que é um estúdio muito foda lá em Curitiba. Legal. Foi a primeira vez, inclusive, que eu tinha gravado realmente em estúdio, assim, que eu gravei presa numa caixinha. Aquela caixinha, assim, de som. Com isso você foi formando a sua equipe. E aí, foi formando. Juntando as peças ali. Foi muito do destino, assim. Eu queria muito achar um produtor, porque eu não achava nenhum produtor que realmente fosse do estilo que eu curtisse, da vibe que eu queria. E aí, do nada, eu escutei Eterno Rei, vi o Shima, foi a primeira pessoa que apareceu em cima, assim. Aí eu já fui seguir ele no Instagram, já conheci o trabalho. E aí, depois o Shima, foi até engraçado, porque o Nico, meu empresário, ele também mixa e masteriza minhas músicas. E aí, ele, quando o Shima tava falando sobre alguém que mixasse, eu falei, pô, eu também conheço alguém que mixa e tal. Que era, na época, meu amigo é ecológico, eu conheço, posso falar com ele. Aí, o Shima chegou e falou assim, não, não, Lô, você não entendeu. Tem que ser essa pessoa. Aí, eu falei, tá bom, então. Aí, eu fui, conheci o Nico, e aí, ele, todo o meu álbum, assim, ele que mixou e masterializou. E, desde então, a gente sempre vem trabalhando junto. Maravilhoso. E a formação da banda, pra esse show que você fez? Isso aí, foi exclusivamente do Shima. É. É, ele que fica... Ele que vai juntando as peças ali, pô, esse cara que é melhor pra matéria, falando. Sim, ele que fez, que procurou todo mundo, assim. Antes dessa apresentação de sábado, vocês já tinham feito quantos? Quantas apresentações? Nenhuma. Não tinha? Caraca, velho. Foi a primeira. A primeira, a primeira, a primeira. Mas você já tinha se apresentado. Não, então, eu sempre, eu nunca tive show meu. Eu sempre fui, fiz participação em alguns, tipo assim, sei lá, uma banda que meu pai conhecia, ia tocar em algum lugar, e aí ele ia e falava, pô, minha filha canta, toca com ela. E aí, teve até uma época que eu fiz uns dois showzinhos com essa banda, que era uma banda que fazia cover dos Beatles, e aí eu cantava Beatles, mas eu nunca fiz show meu, assim, das pessoas, sei lá, de ter Lou Garcia, e aí as pessoas saírem de suas casas. É bem do digital, do quarto mesmo, é uma pegada muito... Não, sim, eu sempre fui online. Na contramão da maioria da galera, né? Sim, eu nunca fui, inclusive foi, tiveram vários encontrinhos antes do show com pessoas do meu fã-clube, pessoas que me acompanhavam, assim, e era, tipo assim, eu ficava muito nervosa, porque eu nunca fui, eu nunca tive isso, assim. Eu sempre fui artista de escrever música no quarto, aí lançar, e aí fazer videoclipe, mas nunca fui um artista de, sei lá, lançava música e aí fazia um show em algum lugar. E o nervosismo, a sensação lá no sábado? Nossa, eu tenho um negócio que, assim, ó, eu tenho um tipo de ansiedade, ansiedade não, como que é? Eu sofro por antecedência. Sim. Então eu fico com aquela sensação de queimação, eu fico muito nervosa, mas aí quando eu tô fazendo, por exemplo, antes de vir pra cá, eu tava, tipo, no carro assim, ó, respirando. Eu também. Respirando, porque eu fico muito nervosa, só que aí quando eu tô aqui falando, aí eu já começo, porque antes eu penso assim, eu não sei falar. Puto. Eu não sei falar. Eu vou chegar lá e não vou saber falar. E aí quando eu tô falando, eu só falo, por exemplo, aqui, ó, vocês até agora não vão falar quase nada, porque eu só tô falando. Sim, pô. Tô falando. Só passar a bola e você já me enrola. Fazendo nem de muita coisa. E aí eu sempre, e assim, eu sempre, na verdade não, eu nunca fui, é, nunca tive esse contato direto, assim, com fãezinhos, com fãezinhos. Eu acho fofinho porque eu falo fãezinhos, porque eles são muito pedidicos, eles são muito fofinhos. Qual que é a faixa etária? Então, é bem, é bem diversificado até. Tem pessoas novinhas. Dos 15 aos 25, mais ou menos, será? Acredito que sim, dos 15 aos 25, mas também tem pessoas que eu conheci que tem 30 a mais, assim. É bem diversificado. Mas a maioria é bem novinha, é bem da geração Z, assim. TikTok. E teve um momento específico, que quando eu tava no palco, assim, eu vi um fãzinho que tava na frente, o Fê. E a mãe dele, o pai dele, na verdade, já tinha mandado mensagem pra mim no Instagram há um tempo, falando que o Fê ia no meu show. E aí eu pedi pra eles entrarem em contato com minha produtora, porque eles falaram que ele queria tirar foto comigo, que ele era muito meu fã. E aí ele foi no show e ele tava muito na frente, assim, ele era muito piquitico. Tipo assim, aí eles usavam oclinhos, cabelo todo, e ele tava com uma... acho que ele tava até com uma blusinha do Karuma, assim, que é da Karuma. E aí eu olhei pra ele e eu falei, meu Deus, eu preciso muito tirar uma fotinha com você. Eu nem sabia que era o Fê, que o pai tinha entrado em contato comigo. Pra mim era só porque... eu olhei pra ele, assim, eu achei muito fofo. E aí ele foi, ele me deu uma pulseira, ele me deu uma pulseirinha. A gente depois se encontrou no camarim e ele ficou todo nervosinho, assim. E ele ficava falando que tava nervoso, ficava dando aquele sorrisinho de criança, assim, pra baixo. E é muito bom ter esse contato, assim, foi a primeira vez, entre aspas, que eu tive contato com muitas pessoas, mas foi muito único, foi muito... eu nunca sei se eu posso falar a palavra, mas que foda. Pode. Foi muito foda ver as pessoas, sabe, pensar que tiveram pessoas que saíram da cidade delas, teve uma pessoa, o Kevin, veio de Brasília pra ver meu show. Teve várias pessoas, assim, que realmente passaram, tipo, sei lá, 16 horas. Teve o Matheus que veio, passou 16 horas, veio de Campo Grande pro meu show. Sensacional. E eu fiquei nervosa, né, porque, pô... Quantas passagens, quantos ensaios vocês fizeram? A gente fez... a gente fez uns quatro meses, uns três meses de ensaio, mais ou menos. Toda segunda, terça e quarta, com banda. Puxado, hein? Mas eu e o Chime, a gente já tinha começado há um tempo, assim, é montar... a... ele montar a base das músicas pra... enfim, os arranjos, mas com banda foi uns... é, uns dois, três meses, assim, toda segunda, terça e quarta. Mas agora vocês têm um produtão, vocês têm um show completo. Sim. Tem a turnê prevista, aí como que tá isso? Ai, nossa, nem fala. Tô, tô muito ansiosa, tô muito, muito ansiosa. Já tem outro marcado? Tem. Tem? Não sei se eu posso falar, não. Pode falar? Eu sei que vai ter um pocket em Curitiba. Em Curitiba é ótimo. Não, não é em Curitiba ainda não, família. Vai ser em João Pessoa. E vai ter outros... Pode falar? Eu nunca sei se pode falar. E vai ter outros dois em Porto Alegre. Dois em Porto Alegre. Isso eu sei. Mas tô muito ansiosa, muito, muito, muito. E é um... E é aquela coisa de você também... Tem aquela ansiedade de você pensar, pô, as pessoas... Tão vindo pro meu show. Então eu tenho que meio que suprir. Na verdade, suprir não, né? Mas... Atender a expectativa, assim. Sabe? Tipo assim, dar o meu melhor pra ser o melhor show da vida. Ah, inclusive! Teve um fãzinho específico que era o primeiro show da vida dela que ela ia. Olha só. E eu fui o primeiro show. E foi o meu primeiro show. Que demais. Então, assim, é muito fofo. É muito acolhedor. É muito gratificante. É muito tudo, assim. Eu fiquei muito feliz de ver todo mundo. De ver que realmente as pessoas saíram de casa. Nossa, isso é muito... Sabe isso? Dá um calorzinho no coração. Tipo, a pessoa parou a noite dela pra sair de casa. Se preparou. Se produziu. Se produziu. Comprou roupa. Comprou bebida. Comprou não sei o quê. Nossa, isso é muito... Aquece muito o coração, assim. Dá um gás, né? Muito. Não, eu achei... Assim, acabou o show. Eu fiquei muito nervosa. Porque eu... Aquilo, eu tava com o In-Ear. E aí eu não escutava as pessoas cantando. Então, pra mim, tava todo mundo assim, ó. Parado olhando pra mim. Porque eu não escutava ninguém. Você tava no seu mundinho ali, né? Não, e aí eu... Sei lá, fazer alguma coisa que eu pensava. Ah, vou dar um... Fazer um biscoito aqui, né? Quero fazer algum negócio assim pro povo gritar. E eu não... E como eu tava de In-Ear, eu não ouvia as pessoas gritando. Então, pra mim, eu... Putz, eu tô fazendo mó biscoito aqui, sendo mó gata. E ninguém tá... Ninguém tá curtindo. Ninguém tá gritando gostosa. Sabe? Ninguém não tá nem aí. E aí... Nossa, sério. E aí eu... Mas... Enfim, depois eu saí do palco, assim. E aí eu... Meu Deus. Eu... Como eu não tinha ouvido ninguém, pra mim, ninguém tinha gostado. Autocobrança, né? Sim. Pensando... Me cobrando, assim, me cobrando. Segurança, né? Chorar, comecei a chorar. Saiu do palco chorando? Não, eu saí do palco chorando, não. Quando cheguei lá em cima, eu fiquei meio que um alívio, assim. Bateu aquele alívio. Só que como eu lembrei disso, quando eu tava escutando ninguém, eu pensei... Nossa. Liberou a adrenalina. Ninguém cantou nada. Ninguém cantou nada. Eu cantei sozinho. Ninguém gostou do show. Meu Deus do céu. Foi porque eu lancei o álbum ontem. E aí o show hoje. Aí ninguém teve tempo. E aí depois eu fui ver os stories das pessoas. E aí todo mundo gritando. Sabe? E aí eu lembro que eu perguntei até pro Nico. Eu falei, nossa, eu não vi ninguém cantando. Pra mim ninguém gostou. E aí o Nico Lowe. O povo tava cantando as músicas do início ao fim. Você lançou o álbum ontem. Você não tava ouvindo porque você tava com o In Ear. E aí eu... Sério? Aí eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar. Mas sério, foi muito... E tinha duas meninas específicas. Que é a Cela e a Suzy. Que são as donas do meu fã clube. Elas estavam na frente. Elas estavam assim, olhando pra mim. Cara, mas é muito fora do comum. Você já começar o primeiro show com fã clube. É muita história juntas. Nossa, sim. É muito... É o que eu falei. Aquece muito o meu coração. Porque como eu sempre fui do online. Como eu tava falando. Ver as pessoas, assim. É algo estranho. Porque é algo que eu não tô acostumada. No sentido de eu não tive antes. Mas é algo que dá muito... Como você falou, né? Dá muito gás pra continuar. Porque você pensa. Pô, as pessoas não tão só escutando minha música no Spotify. As pessoas tão aprendendo as letras. As pessoas querem me ver cantando ao vivo. E é engraçado a diferença do digital, né? Você pega um vídeo. Sei lá. Deu 5 mil views. Aí você fala. Puta, não é um pouquinho, né? Mano, coloca 5 mil pessoas numa casa de shows. Sim. Você fala. Caralho. Estourei muita gente. Aquela calor humana. E fica imaginando você não ter tido isso ainda. E ter toda essa repercussão no digital. Realmente um grande impacto, né? Tem uma coisa aqui. Ressignificar o poder que as canções tristes têm em tocar os corações do público. Eu fiz isso aqui. O que quer dizer isso pra você? Então, me perguntaram uma vez se eu me considero uma pessoa triste. É. E eu falei que não, não me considero uma pessoa triste. Triste, depressiva? Não, não me considero uma pessoa depressiva, nem triste. Mas, acontecem coisas no meu coração específico que são coisas que me fazem pensar muito e me fazem refletir muito sobre mim, assim. E aí acabam que as letras saem tristes. Mas eu não me considero uma pessoa triste. É. E é por isso que eu falo de ressignificar a tristeza. Porque eu faço músicas que têm batidas mais alegres, mas têm letras mais densas, têm letras mais, assim, desabafadas. Não sei nem se essa palavra existe. São letras que são desabafos, mas não são músicas que são leves de ouvir, apesar de terem letras tristes. Por isso que eu falo muito isso de ressignificar a tristeza. Eu não sou uma pessoa triste. Escrevo coisas que são difíceis de ler. Tiveram muitas pessoas, inclusive, que falaram sobre essa coisa de não funcionou porque fui eu que não quis. Isso de não fosse tão tarde. Porque realmente tem pessoas que, às vezes, têm certos bloqueios emocionais em relação ao relacionamento. E não percebe que, às vezes, não funciona por causa dela. E eu falo muito isso nas minhas músicas. Por isso que eu falo que são letras tristes, mas que são letras que você vai meio que fazendo uma autoanálise de você mesmo. Por isso que eu não... Você curte psicologia? Psicologia? Eu queria ser psicóloga, numa época. Já fez terapia? Eu faço terapia. É. Faço. Então, tá por dentro do assunto, né? Faço terapia. Inclusive, os meus fãs, eles ficam postando no Twitter sempre... Logacia, você vai pagar minha terapia. Logacia, minha terapeuta sabe seu nome e seu endereço. Sempre fazem isso. Mas faço terapia. Faço, inclusive... O Karumi, em específico, foi uma terapia pra mim. A última música, eu... Foi um desabafo real, assim. Depois da última música, que é a despedida. Eu senti que eu tinha jogado tanto sentimento, tanta coisa pra música, que eu senti que eu não sentia mais aquilo. Foi até um alívio, assim, pra mim. E o Karuma todo foi... Um desprendimento, assim? Um desprendimento. Foi uma luta entre várias questões minhas, vários bloqueios que eu tinha. E qual que é a mensagem que você quer passar com esse álbum? Qual que é a mensagem? Então... É o karma. Tem vezes... Assim, a vida no sentido de... Acontece as coisas. Tem vezes que não funciona porque você que não quis. E tem vezes que não funciona porque fui eu que não quis. E tá tudo bem? Porque a gente vai ter que passar por essas coisas na vida. E... Eu meio que... É meio que o Karuma é uma luta entre... Não funcionar porque fui eu que não quis. E não funcionar porque fui a pessoa que não quis. É uma luta entre isso. Entre você não me engana. Entre você me enganou. É sempre isso. Eu quero meio que passar que acontecem essas coisas. Às vezes não funciona. E às vezes funciona. E as letras são sobre isso, basicamente. Inclusive tem uma que se chama Vou Te Respirar. Muita gente entendeu ela como uma música muito triste. Como se fosse algo de... Sei lá, dependência emocional. Sendo que é porque ela fala meio... Não pegaram a essência. É porque ela fala de Vou Te Respirar. Mas algumas pessoas entenderam isso como se fosse... Vou Te Respirar no sentido de dependência. Você é o meu ar. É, você é o meu ar. Só que não foi nesse sentido. Quando eu escrevi a música, ela fala sobre... Os versos dela falam sobre bloqueios. Sobre... Me doei muito pra quem nunca quis ficar. Já fui tão cega que hoje eu desaprendi a enxergar. Mas vou Te Respirar até faltar o ar. Tipo assim... Aconteceram coisas comigo que fazem eu... Não... Às vezes não consegui... Sabe? Tipo, me doar 100%. Mas ao mesmo tempo eu quero viver isso. Eu quero Te Respirar. Ah, eu quero Te Respirar até faltar o ar. É uma música super romântica. E muitas pessoas tinham entendido essa coisa da dependência emocional. Mas não. Logacia também escreve músicas felizes. Românticas. Entendeu? Legal. Eu tenho normalmente uma pergunta aqui que eu já fiz pra algumas pessoas e tem tudo a ver com psicologia. Que é na verdade um lance que chama cortograma. Não sei se você já fez na terapia. Cortograma. Cortograma é assim. Coisas que eu não faço, mas gostaria de fazer. E aí em uma outra coluna, coisas que eu faço, mas não gosto de fazer. Sou obrigada. Então vamos lá. Coisas que hoje você faz, mas faz por obrigação. Academia. Não curte. Nossa, eu odeio academia. Eu odeio. Eu gosto da academia por causa da minha personal. A Gi. Que ela é muito legal. E aí eu sempre me divirto quando eu estou com ela em específico. Esse é o não curto, mas faço. Academia, o que mais? É, o não curto, mas faço. Não curto não. Eu odeio. Por mim eu queria respirar e ficar gostosa já. Não queria ter que... Eu sei que saúde, não sei o que. Sim. É... Deixa eu ver. Eu tô indo muito pro lado do fit. Vai falar agora. Salada. Deixa eu ver uma coisa que eu não curto. Putz, acho que só academia. Só? Lavar louça de boa. Não, lavar louça de boa. Academia. Nossa, acho que só... Não trabalha. Eu amo muito o que eu faço. É, não tem nada assim que você fala. Putz, eu não curto, mas isso aqui é padrão, tem que fazer. Não, eu amo muito tudo que eu faço, assim. Pra mim, compor é a melhor parte. Inclusive, às vezes eu tenho que falar pro Chime. E aí, Chime, não vamos compor, não. Porque às vezes ele quer dar um respiro. Sim. E eu fico, tipo, sabe, querendo. E curto, mas não faço. Curto, mas não faço. Acho que viajar. Não tô fazendo muito, assim. Não faço muito. No sentido de, sei lá, viajar... Normalmente agora eu tô viajando mais pro trabalho. Mas, sei lá, viajar pro Caribe. Pra... Pras Maldivas. Todo mundo vai pra Maldivas hoje em dia. No Brasil. Ah, eu não fui ainda. Nossa, eu tô... Tô pra ir, hein. Toda vez. Toda vez eu vejo, assim, Eu acho que viajar pra outros lugares diferentes, assim. Eu amo muito viajar. Mas eu não viajo muito No sentido de que não seja pra trabalho. Agora acho que eu vou começar, né? Agora eu vou prajar uma pessoa. Vou ver os peixinhos. Espero que eu consiga. Não, não consigo. Eu não vou conseguir. Eu não vou ter tempo. Mas... Relacionamentos. De relacionamentos que eu curto. É, não tem alguma coisa nesse sentido? De que não dá tempo? Ou que dá... De boa. Consegui conciliar de boa. Não, não tem. Não, no caso eu não tenho relacionamento. Caruma... É por isso que tem o Caruma no mundo, assim. Eu não tenho tempo de beijar na boca. Eu tenho tempo só de escrever música sobre. Seu filhinho ali é o Caruma, né? É, meu filhinho. Cara, acho que ao invés de mandar, vamos pedir uma música. O quê, gente? Vamos? Mandar o quê? Fazer um som? Vamos. Mas mandar o quê? Hã? Mandar um som. Mandar um som. Ah, mandar um som. Ah, vamos. Vamos. Não, eu fiquei esperando assim, ó. Vamos mandar alguma coisa. Hoje eu pensei em você Bem, como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui E eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E eu te pedi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu achei que ia fazer a ponte Será que ele vai fazer a ponte? Bom demais Valeu? Da hora, pô Valeu? Tem mais alguma que você queira? Algum cover, sei lá Alguma outra sua Que seja de boa Essa aqui eu achei bem de boa Deixa eu ver Não sei Sempre que me perguntam a música eu não sei Você tocou lá do The Voice? Ah, Stand By Me? Pode ser? Quando a noite Has come And the land is dark And the moon Is the only Light we'll see No, I won't Be afraid No, I won't Be afraid Just as long As you stand Stand by me Oh, darling Darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me If the sky If the sky That we look upon Should crumble and fall And the mountains Should crumble To the sea I won't 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 cry Stand by me Stand by me Whatever you in trouble Won't you stand by me Uh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Porra, lacrão Caralho, lacrão Muito bom A gente tá caminhando pro final Nossa, sério? Tem uma pergunta que normalmente nós fazemos aqui Que é, a gente alimenta uma playlist no Spotify Com uma música de cada convidado Nossa Uma música que tenha marcado um momento importante E aí a gente quer entender Qual música a gente pode alimentar essa playlist Uma música que traga uma memória afetiva Algo importante da infância Ou da atualidade Nossa, é porque eu só penso em The Neighborhood Acho que tem que ser The Neighborhood Acredito que The Beat de The Neighborhood É uma música que eu Não saio da minha playlist E é uma música que É muito o que eu falo assim Sobre vibe Sobre Não ser só letra Melodia Ser uma música imersiva Pra mim The Beat de The Neighborhood E se você pudesse ser uma música da Lana Del Rey Ou do The Neighborhood Que música seria a Lou Garcia? Acho que Cherry da Lana Cherry É Cereja Por causa da cereja, né? Cor do cabelo Maravilha Tem uma dinâmica também, né? Que tinha separado Sim Como que é? Vai, fala aí Tentar explicar aqui De uma forma que fique claro A gente vai ter três artistas E é como se você estivesse no The Voice Então você vai ter que escolher uma pessoa Pra você virar cadeira Só uma Ai, que difícil Só uma e nada mais Pra quem vai tirar o chapéu? Exatamente Vamos começar com Vamos lá Manda o primeiro aí Tinha separado aqui Você lembra? É Primeiras Lana Del Rey Pitch Ou Dailins Quem vai ficar de fora da lista? Puts Viraria muita cadeira pra Dailin Porque é minha amiga É minha brother E eu amo a voz dela Muito Muito boa Então eu viraria pra Day Desculpa Desculpa, Pitch Mas Day Não dá pra deixar a amiga de fora, né? Não, não dá Não, e principalmente a amiga Uma das minhas amigas mais talentosas que eu tenho Ela é muito foda Ela é muito foda A gente tava escrevendo música há pouco tempo Inclusive, Day Grande beijo Beijo Esse episódio foi muito legal Muito massa Tem mais uma Tem mais três Beyoncé Adele Ou qualquer outra Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift, né, pô Comecei a compor por causa dela, praticamente Taylor Swift Vai no show? Ai, não Não conseguiu? É no dia Você acredita? Ela abriu Eu não consegui os ingressos E aí ela abriu outra data Dia 24 de novembro Meu aniversário Puts, mas tava Universal Ingressos disputados na porrada Nossa, muito Meu, minha filha ficou desesperada Minha esposa Ela colocou um monte de computador Ipad, celular Tentando, meu Colocou Conseguiu senha Tipo 400 mil Nossa, sim Tava todo mundo online na hora E aí eles vão alimentando, né? Ah não Vai ter uma outra sessão Aí lá vai De novo o parto Na semana seguinte Vou tentar Agora vai dar Pior Nossa, mas sério Ela abriu Quando ela abriu a data No dia do meu aniversário Eu falei Universal Universal Pelo amor de Deus Meu pressente Tem mais uma? Muito bom Tem uma última Se você pudesse fazer um feat Só com Lana Ou Denimberford Denimberford É minha banda favorita De todas Não tem como, né? Não, não tem como Sem questionamentos Cara, deixa Eu vou te mandar mais uma Já vou aproveitar aqui Qual que foi o Seu maior desafio Momento de maior dificuldade Que você passou Nessa sua carreira Acredito que na pandemia Assim Foi um momento Que eu fiquei muito Aquela coisa De querer Aprender a produzir A produzir minhas próprias músicas E não conseguia Focar em compor Aí me dava ansiedade Me dava várias questões Assim Eu pensava em desistir Falava que não Não era pra mim Coisas de família também Aquela coisa Porque música Quando você fala Que você quer Que você cantou Que você quer Seguir música Muita gente fica falando Ah, você tem que ter plano B Você tem que ter Seus pais falam isso? Ah, meus pais Meu pai Não, meu pai Eu fiz faculdade Eu ia me formar agora Esse ano De publicidade Mas eu sempre tive Eu sempre Eu sempre soube Que eu ia ter que ter um plano B Porque Música é algo que Querendo ou não É algo É algo muito Sabe? Que principalmente Os pais se preocupam muito Quando você quer Seguir a área de arte Assim De artes A área artística Mas eu nunca desisti Mesmo pensando Pô, será mesmo que eu consigo Não, mas a publicidade É super útil pra você Muito? Não Você vai usar isso aí E você vai sair na frente Da maioria Usou muito Tipo, total Não fosse tão tarde Foi a base Da minha faculdade Assim Que eu tava aprendendo Na época Sobre marketing Marketing repetitivo Sim Meu perfil Na época de não fosse tão tarde Era só Não fosse tão tarde Então assim Todos os vídeos Que passavam Eram ideias De trends Ideias de coisas Pra não fosse tão tarde Sim Então a faculdade Com certeza Estudar Independente do que Do que for assim Estudar sempre Leva pra O melhor caminho possível Mas Sempre tinha aquela coisa Do tipo Pô Eu quero focar na música Mas Sabe Faculdade às vezes Não Me deixava meio Pô Será que realmente é música Aquela indecisão Assim Principalmente na pandemia Mas seu pai falou Tem que fazer Tem que fazer faculdade Não Isso aí pra Até Mas seu pai fez certo Não Fez certo Total Fez certo Mas você fica aquela coisa Pô Você fica meio confusa Sim Meio tipo Será que realmente A música é pra mim Será que realmente Eu tenho que fazer faculdade Será que não estão confiando É Será que Nossa Dá muita insegurança Você pensa Pô Meu pai quer que eu faça faculdade Eu sei que a faculdade é algo bom pra mim Eu sei que estudar é algo muito bom Mas será que ele não fala isso porque ele não acredita em mim Se ele dá essas inseguranças Mesmo que Seja O meu pai é a pessoa que mais acredita em mim de tudo Assim Eu tô aqui hoje porque Muitas noites ele perdeu Muitas 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 ligações ele fez Sabe Então tipo Ligações no sentido de Sei lá Algum amigo dele Jornalista Ele já me botava pra fazer alguma coisa Então meu pai sempre foi alguém Que sempre me ajudou muito Mas daquela insegurançazinha Assim Sim Eu acredito que a pandemia foi algo que Como eu ficava em casa Eu ficava pensando muito em tudo E estudava E escrevia Mas nessa época você tava lá com seus pais Sim Tava com meu pai Menos mal Pandemia sozinho Você teria sido tensa Nossa Acho que eu teria desistido se eu estivesse sozinha Muito assim Porque foi bem difícil Você se preocupa com os padrões de beleza Que colocam no pop? Padrões de beleza? É tipo Você pega lá Luísa Sonza E vários outros Anitta Tem um compromisso ali Puta tem que tá magra Tem que tá bela Tem que tá não sei o que Isso te preocupa? Não Vai chegar uma hora que Essa pressão vai rolar Não A pressão sempre rola Já aconteceu de ter comentários assim Ah você vai ter que botar silicone Seu peito é muito pequeno Já rola isso Não Já tem Tem Hater tem? Tem Não Assim Eu só vi isso acontecendo uma vez em específico E era um fake Mas sempre vai ter pressão extensiva Estética em tudo Não só no pop Em tudo na vida Assim Mas eu Eu não Me importo muito com isso Claro que machuca Porque é Pô Insegurança Fala de alguma insegurança do seu corpo Mas Ah foda-se também Mas eu acho muito legal Que o seu foco é totalmente musical Assim Não Qualidade musical E tal E aí vai chegar uma hora De que Puta Vamos colocar isso De que Ah cara Mais um padrão estético Tem que tá Cabelo Não sei o que Não Mas eu não Não me preocupo com isso Pra mim Vai que vai É Fazer música Fazer o que eu acredito Escrever as coisas que eu sinto Ah mas você já fica mais de duas horas fazendo a sua unha Que você falou Não mas isso aqui Isso aqui Eu vou explicar É Porque assim Eu sempre Mostra pra galera Eu nunca fiz minha unha Assim Eu nunca fiz minha unha Só que aí eu conheci a Bia Que ela é Ela faz Ela faz Nail Art Lá em Curitiba E ela é muito foda E aí eu falei Pô não tem como E a primeira vez que eu fui fazer a unha com ela Eu já fiquei apaixonada Aí eu não parei de fazer Então assim Ela fez essa unha Mas é uma baita obra de arte Muito Não Ela fez essa unha Pro meu show Assim Ela entendeu totalmente o conceito da caruma Essa coisa do roxinho Do vermelho E ela é muito foda E eu não consigo mais agora Apesar de eu vou ter que cortar Pra tocar violão Pra dar uma pena Que é muito bonito Agora uma cápsula do tempo aqui Pensando que você tá Uma das primeiras entrevistas Primeiro podcast Legado que você quer deixar Porque é 30 anos Você tá olhando sua carreira lá O que você imagina? Eu sempre falei que eu quero que Minhas músicas Elas cheguem Nas pessoas que precisam delas Assim Independente de número Pra mim É a pessoa que se identifica Que para o tempo Pra escrever um textão No Youtube Falando sobre como a música Marcou A história da vida dela Pra mim é a coisa mais importante Que tem Então acredito que daqui a 30 anos O que eu quero é que Eu esteja marcada Na vida das pessoas Sim Com minha música Sim E também seja a maior referência Indie pop do Brasil Daqui a 30 anos As pessoas vão olhar Sei lá Alguém que se inspire em mim Também tá no topo Assim E eu sou uma referência Dessa pessoa Então acredito que daqui a 30 anos Quero ter as pessoas Que se identificam Com minha música comigo Sim E ser a maior referência Vai ser E vai ser E qual que é o lugar Que quando você tocar Você vai falar Putz Agora eu cheguei realmente Onde eu queria com a minha carreira Assim Hoje Em específico É o Lola Lola Palooza Porque eu O Lola Palooza mudou A minha cabeça No sentido de tudo Virou a chave Foi quando eu ouvi Deneber Hood Pela primeira vez Já tinha ouvido as músicas Mas eu nunca tinha visto o show Então o Lola Pra mim vai ser uma realização A primeira realização Que eu vou fazer Mas também tem Rock in Rio Tem Coachella Tem vários festivais Assim Eu amo Eu Amaria tocar muito em festival Assim Festival pra mim É a melhor coisa que tem É essa coisa de Sei lá Você Tem pessoas lá Que não conhecem minha música Mas Vão me ouvir tocar E vão começar a me acompanhar depois É muito eclético É muito diverso Então pra mim Festival é a coisa Que eu mais tenho vontade De tocar Assim Mas primeiro Lola Pra mim quando eu tocar no Lola Vai ser tipo assim Eu vou lembrar da menina de 2018 Que assistiu Deneber Hood Que assistiu Lana Del Rey Vai ser mais uma virada né Sim Animal O próximo Lola tá aí já É né Com certeza Olá Apalusa Me chama Maravilha Pô Obrigado Obrigada a vocês Parabéns aí Por tudo que você tá construindo Animal Deixa suas redes sociais Pra quem não te segue ainda Tem meu Instagram Enfim Minhas redes sociais são meio doidas Porque cada um é diferente Mas tem meu Instagram É arroba Lougarcia Underline Tem meu Twitter Que é Lougarcia R Nossa é tudo doido Tem A gente vai ter que unificar isso aí A publicitária Sim Tem meu TikTok Que é Lougarcia R também Nossa eu não juro TikTok é mais bombado Do que o Instagram Qual que é meu TikTok? Não lembro Lougarcia Lougarcia A Ah isso Lougarcia Lougarcia A Nossa é tudo doido Tem que Tem que Bota tudo igual Mas São essas Principalmente meu Instagram Me segue aí no Instagram Já Arroba Lougarcia Escreve E segue lá Se você quiser Acompanhar uns conteúdos De audiovisual Sobre câmeras Luzes E tudo e mais Obrigado Máfia Pelo convite Foi Vamos junto Obrigado Você que não está inscrito No canal ainda Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Das notificações E acompanha o conteúdo Do Plugado Obrigado Até o próximo Plugado Podcast Grande abraço